Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total, unidos em um só coração, por esse Brasilzão. Olá pessoal, pra você que é fã de Emily Araújo, ela se colocou neste look e legendou coração dedicado, alma intensa. Muita fé nos sonhos e atitude para continuar sempre em frente. Bom, a Emily foi prestigiar o coquetel de lançamento do EP, a origem de Lucas Lucco, pela Sony Music. Oi pessoal, recebi uma visita aqui muito especial da Emily, junto com a Sony. Hoje eu lanço meu DVD novo, a origem. É maravilhoso, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Corre lá para as redes sociais, corre lá para o stream para ouvir esse DVD. Como vocês viram aí no vídeo, Lucas Lucco agradeceu a presença de Emily, juntamente com o seu trabalho, que é com a Sony Music. E também ela estava a companhia de amigos e do seu namorado, pessoal. E depois dela ter participado desse evento do Lucas Lucco, eles foram jantar com amigos e com o seu namorado. Olha só, claro que vou mostrar para vocês também o vídeo dela ali, no jantar. E ela confiou e deu certo. Confiei, né, amigo? Confiou, deu certo, olha lá, viu? Que gostou, amor. É, Emily fez a maquiagem às duas horas da tarde ali e a make estava perfeita até agora, como ela mesmo disse, com o amigo dela. E ela pergunta, ficou bom, amor? E ele, claro que responde que ficou bonita, né, gente? Tá aí, gente, Emily foi ali no evento, depois indo para o jantar ali com o namorado e com o amigo dela dentro do carro, que eu vou mostrar um pedacinho do vídeo para vocês, olha só. Amigo, você tá amando? Você é da mami? Da mami, agora. Bem, tá aí, pessoal, vou ficando por aqui, se inscrevam no meu canal, deixa seu like, deixa os seus comentários aí do que vocês acharam. Ela fez ali presença com a Sony Music no evento de Lucas Luco e depois ela saiu ali para se divertir, né, com o namorado e com os amigos ali. Bye, bye, gente, até meu próximo vídeo.